É impossível conhecer a história do garotinho Cadmiel Silva de 4 aninhos e não se emocionar com a fé e resiliência da sua família. Aos dois anos, quando ainda morava em Mato Grosso do Sul, ele foi diagnosticado com neuroblastoma. Desde então, enfrenta a dura batalha contra o câncer. No final do ano passado, a família se mudou para Campo Bom para seguir com o tratamento no Hospital das Clínicas, em Porto Alegre. Infelizmente, no início do ano, enquanto passava por quimioterapia, Cadmiel piorou e chegou a ser desenganado pelos médicos. Ainda na UTI, a família entrou em contato com a Brigada Militar de Campo Bom. Mesmo acreditando em um milagre, o pai, Edson, emocionou toda a corporação ao pedir ajuda para organizar a despedida do filho, um apaixonado pela polícia militar. A corporação decidiu fazer mais. Conseguiu uma farda completa, viatura de brinquedo e foi visitá-lo no hospital. Bastante debilitado, ele voltou a sorrir ao ver os policiais e a pequena farda. A nossa intenção foi conhecer o Cadmiel e proporcionar para ele esse momento de encontro com a instituição que ele ama tanto. E é muito gratificante saber que isso serviu de alguma forma como estímulo para ele seguir lutando contra essa doença. Ficamos sabendo que desde então ele tem apresentado melhora no seu quadro e isso para nós é melhor que prender dez delinquentes. Foi extremamente gratificante que faltam palavras para explicar que uma simples ação dessas de conhecer, de conversar com ele, falar com ele, levar uma farda para ele, acabou culminando com essa sensível melhora no quadro. A melhora do pequeno herói Cadmiel foi surpreendente. Ele recebeu alta e nesta semana visitou o quartel. Fardado e batendo continência, foi abraçar seus mais novos amigos. Com um sentimento de gratidão, o pai, Edson Silva, fala da fé e força da família. Para a gente tem esperança, a gente pode desistir. A gente tem que buscar força, a gente tem que buscar força para ele, para cuidar ele. E assim, quando você inicia tipo um tratamento, um filho seu inicia um tratamento, que ele está praticamente curado, mas você, alguns meses você recebe o diagnóstico que a doença voltou, é uma sensação assim que você vai ter que batalhar novamente. Você não pode se entregar, eu falo, para nenhuma situação nem para uma doença. Você tem que se fortalecer mais uma batalha que vai ser vencida. E Cadmiel já escolheu a sua profissão. Cadmiel, o que que tu é hoje? Por isso eu. Por aqui, seguimos todos na torcida por este pequeno, grande herói.